Alô, Cabo Sul, firma, tá direto! No espaço me liguei, na minha mente bailei Embora a gente, hoje sou criança E neste mundo infantil que eu critei, nem vale No espaço me liguei, hoje no espaço me liguei Na minha mente bailei Embora a gente, hoje sou criança E neste mundo infantil que eu critei, nem vale E mas não dizem que entra, 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 entra Esta é a maior revelação do carnaval É a Cabo Sul que homenageia Maurício de Souza Ele é a manchete nacional O criador de universo infantil Que tem lindas histórias em quadrinhos Mônica, menina, inspiração Os outros personagens, criação Cebolinha, Magalinho, Cascão Essa turma faz a maior confusão Chico Bento, rei pra roda, que o critério tem aí O rolo está contente, também quer se divertir Chico Bento, rei pra roda, que o critério tem aí O rolo está comente, também quer se divertir 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 Extra, 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 esta é a maior revelação do carnaval É a Trabus com homenageia, Maurício de Forosado Ele é a manchete nacional, copia todo esse universo que partiu E tem lindas histórias em quadrilho Mônica, menina, inspiração, os homens, personagens, criação Cebolinha, Margarina e o Cachão, essa turma faz a maior confusão Se o vento vem pra roda, tudo interno vem aí O rolo está contente, também quer se divertir Se o vento vem pra roda, tudo interno vem aí O rolo está contente, também quer se divertir E o nosso, o nosso Pelezinho Mostra ao mundo a arte de jogar Jotalhão, Jotalhão o mais amado O Sansão todo empanado Horácio, astronauta, perere Fernadinho, fantadinha, camarada Tocimbra, fantadinha, evito Anginho, praticando boa ação De namora no meu coração Do espaço e me liguei Do espaço e me liguei Amigamente, valeu Hoje eu sou criança E neste mundo infantil É, quem valeu